E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a operação da Força Aérea Brasileira que vai resgatar brasileiros em Israel e na Palestina. Uma aeronave seguiu para o país ontem e outra decolou nesta segunda-feira. Tudo isso porque no último sábado o grupo extremista Hamas fez um ataque surpresa ao território israelense, iniciando uma guerra na região. E o número de mortos sobe a cada momento. É Roberto, há previsão ainda de outras aeronaves da FAB seguirem para o Oriente Médio nesta semana para resgatar os brasileiros em meio ao conflito. Segundo a Força Aérea, o primeiro avião com brasileiros vai pousar no Brasil nesta quarta-feira. E ontem o Brasil, na qualidade de presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocou uma reunião de emergência para discutir os desdobramentos do conflito entre Israel e Palestina sem uma declaração conjunta sobre a guerra. A primeira aeronave da FAB enviada para resgatar brasileiros em Israel deve chegar ao Brasil na madrugada de quarta-feira. Com capacidade para 230 passageiros, o KC-30 é um dos seis aviões da Força Aérea Brasileira que vão ajudar a repatriar os brasileiros que estão em Israel e na Palestina e querem sair da região de conflito. A estimativa do Ministério das Relações Exteriores é que 14 mil brasileiros vivam hoje em Israel e 6 mil na Palestina. Pelo menos 60 moram na cidade israelense de Ascalão e em outros locais considerados críticos e estão sendo monitorados pela Embaixada em Tel Aviv. Até o momento, segundo o Itamaraty, três brasileiros estão desaparecidos e um ficou ferido. E 1.700 pessoas manifestaram interesse em voltar para o país. Com a coordenação do Ministério da Defesa e da Força Aérea Brasileira, o governo preparou uma estratégia para a retirada dos cidadãos do Brasil da zona de conflito. Estamos então com em torno de seis aeronaves prontas para essa missão, aeronaves com capacidade para 220, 230 passageiros, que estamos levando também equipes de médicos, psicólogos para cooperar nesse translado. De acordo com o comandante da FAB, a intenção é que as decolagens de Israel para cá saiam de preferência na parte da tarde, para facilitar o deslocamento de quem quer deixar o local. É interessante também que nós façamos essas repatriações com decolagens à tarde, no horário, logicamente, de Tel Aviv e das outras localidades que nós traremos brasileiros, porque brasileiros dos dois lados. À tarde por quê? Porque facilita o transporte terrestre de todas as localidades até os aeroportos. Logicamente, no momento de crise como esse, os transportes terrestres ficam mais difíceis de acesso. Então, se nós decolássemos de manhã, nós teríamos, nós brasileiros, deslocamentos complicadíssimos durante a madrugada. Então, nós damos chance para que, durante as manhãs de cada dia de repatriação, eles possam deslocar até o aeroporto, dentro dessa coordenação do Ministério das Relações Exteriores, com nossos adidos do Ministério da Defesa. A escalada de tensão começou no sábado, depois que o grupo extremista armado Hamas lançou foguetes contra Israel a partir da faixa de Gaza e invadiu o território israelita, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. Israel revidou os ataques e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declarou o estado de guerra. O governo brasileiro montou no Itamaraty uma estrutura para acompanhar a situação dos brasileiros na região. Os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv, no número 972-54803-5858 e do escritório de representação em Ramala, pelo telefone 972-59-205-5510, os dois com o WhatsApp permanecem em funcionamento para atender as situações de emergência. Já o plantão consular geral do Itamaraty, aqui no Brasil, pode ser contatado por meio do telefone 619-8260-0610. Em nota, o Brasil condenou os ataques contra civis, lamentou profundamente a perda de vidas inocentes e conclamou todos a máxima contenção para evitar uma escalada da violência com consequências imprevisíveis para a paz e a segurança internacionais.